É isso aí meu amigo Adonis, receita muito boa, essa de melancia E eu cheguei em casa agora, mas não aguentei, olhei para os tênis aqui, eu ganhei Aí, tenho que andar aqui, estou andando aqui, ver se é uma dos dois KM aqui Para quebrar o jejum, vamos que vamos, a cabra vai berrar, é isso aí, vamos que vamos Mais uma tarde, quinta-feira hein, quinta-feira produtiva, vamos que vamos Presta uns KM aí, para quem não tem ainda, que a cabra vai berrar, bebebe Olá, boa tarde, por cá passou nosso Ivan, mais uma vez aí, Nova Olinda sendo visitada aí Dessa vez é Polícia Federal, o estado de Tocantins para ter ladrão para o metro quadrado O povo não merece um bando de vagabundo desses que tem não, ladrões dos cofres públicos Tem que apoderar ser na cadeia, essas miséria, praga Agora aqui, ó, para o treino aqui na arena aqui da Praça do Bosque Esperando aqui os guerreiros e as guerreiras, o cabra vai berrar, bebebe E aí galera da Elite, Elite não para, estou aqui treinando, ó Chegou aqui o Ricardo aqui, treinador também Está ali a outra turma aqui, a Gabriela e o Gustavo treinando aí também É, todo mundo aqui no desafio, vai ter surpresa A Elite não desiste, já estou aqui na arena do Bosque, hein Esperando vocês, companheiros e companheiras para treinarmos Vamos que vamos, o cabra vai berrar Chegando aqui próximo ao fórum já, parceiro do fórum Seis, quatro para seis, ainda tenho mais uma hora e quatro minutos para mim correr Vamos que vamos, Elite Elite não desiste Boa tarde Opa, e aí, bom? Alguém aí do grupo sabe se o horário do treino é às dezenove horas mesmo Opa, bom? É dezenove horas hoje à noite Ali no próximo antiga prefeitura É porque já é quatro e meia e eu já estou começando o meu treino agora Mas eu chego aí no horário, viu? Estou indo, a cabra vai berrar, bebebe É isso aí, bom dia São onze e quarenta e seis Quarta-feira É isso aí, não podemos baixar a cabeça não Meta é destruir vinte quilos Seja qual for o horário, estou aqui fazendo a minha parte Tem muitos que vão torcer para ver você quieto, parado Não pare não, vai para cima Vai para cima Quanto maior o obstáculo, maior a vitória Galera Doze horas e um minuto Meio dia e um Podem parar não, Elite não para Sobrou um minutinho aqui e a gente está correndo treinando Cabral vai berrar Bebe, bebe Bom, galerinha, hoje é sexta Hoje é quinta ainda, é quinta-feira Aí a galera da Elite Aqui é onze E meia aqui, estou Estou aqui na velha caminhada Tem um monte de tomada de gordopode, né? Vamos aqui, chega dentro do marco Vamos que vamos, cabra vai berrar Bebe, bebe Onze e trinta e um agora Da manhã Vamos correr Tem a qualidade de vida Temos um estado para consertar Botar em ordem a casa Está no Tocantins Precisamos de muita saúde Vamos que vamos E a cabra vai berrar Bebe, bebe Oh, meu amigo Então aí você é um guerreiro, hein? E um patão, hein? Também um abraço Seu amigo Passou Nosso E a cabra vai berrar Bebe, bebe É isso aí galera do desafio Vamos que vamos Fechando agora a tardezinha Né? Caminhadinha aqui básica Com a corridinha Bichuruca que não dá Que não dá nem para cansar Nesse ritmo Vou vencer o desafio Lá no Pará E a cabra vai berrar Bebe, bebe Vamos indo Hoje Estamos fechando com 40 quilômetros Hoje Olá, bom dia galera Quarta-feira, hein? Vamos que vamos Vamos levantar da cadeira aí Vamos levantar dessa cama E vamos queimar calorias É isso aí Você tem duas opções Ou ficar contando História dos outros De superação Ou contar as suas histórias De superação Levanta aí E vamos contar a tua história Vamos vencer Vamos vencer O cansaço Vamos vencer a preguiça O elite Nunca desiste Aqui quando é melancia É coco Olá, boa tarde Grupo elite Mais uma vez Nós aqui, ó Rapaz, depois eu ganho Esse tênis Moço Toda hora eu Dá vontade de correr Toda hora E o joelho pedindo Para correr Correr Está aqui queimando aí Vamos para o desafio E eu só como melancia Aí que o negócio está bom Não existe essa questão De horário não O seu horário É você que faz São 11h59 agora Você que faz O seu horário Vamos correr Vamos Meta destruir 20kg de gorduras Vamos que irá Vamos, vamos que vamos E a cabra vai berrar Bebebe Vamos lá elite O elite nunca desiste O elite nunca para Vamos, vamos que vamos Já 11h30 É A disputa está acirrada aqui Segundo, terceiro e quarto lugar Estamos disputando aqui Primeiro já tem o ganhador, né? A cabra vai berrar A cabra vai berrar Bebebe Olha o tanto de folhas verdinhas É isso aí, meu amigo negão Vamos que vamos Vamos que vamos A cabra vai berrar Eu já morri para esse mundo, irmão Cristo vive em mim Eu estou aqui de passagem Nessa terra E os limites estão aí Para ser vencido Os obstáculos estão aí Para ser rompido É Vamos que vamos Vamos e protocolo É para ser quebrado E a cabra vai berrar Bebebe Olá, bom dia São 11h23 Olá pessoal da elite Não deixe se abater Com as dificuldades, hein? Os limites estão aí Para ser vencido É isso aí Vamos que vamos Protocolo é para ser quebrado É E os que se acham Os intocáveis É para ser vencido também Vamos que vamos Olá, bom dia Galera aí da elite Já são 11h25 Você que vai almoçar agora aí Bom almoço para você Eu estou aqui, ó Foco, fé e força Tenho que vencer Eu mesmo Nessa batalha Não estou aqui para vencer os outros Para vencer eu mesmo 20kg Meta destruir Olá Bom dia São 11h29 É Pela manhã eu já corri 20km hoje Andando e correndo E estou aqui Nunca sei que você é derrotado A meta é destruir 20kg de gordura Vamos que vamos Vamos chegar lá Nunca sei que você é derrotado Nunca sei que você não vai conseguir Vamos que vamos Olá, bom dia Bora, bora Vamos ficar esperando Relogio dos outros não Você tem duas opções Ou fica aí deitado Contando a história dos outros Ou você levanta aí Dessa cama aí Está só bufando aí E vai fazer caminhada Vai correr Vai exercitar Meta destruir 20kg E a cabra vai berrar Bebebe E aí galera Cadê a galera do desafio Estamos aqui Estamos aqui já Estou aqui No César Mar Não é aqui não o treino Você pode ser melhor do que ontem Elite não para É Segunda-feira hein 11h15 Da manhã Vamos que vamos E a cabra vai berrar Bebe Bebe Meta Destruir 20kg de gordura Vamos que vamos Elite não para Elite não para Vamos que vamos Vamos que vamos Galera Cadê a galera do treino Estou aqui no César Mar Cadê o pessoal Do treino Estamos aqui Cadê a Elite A meta é destruir 20kg Hoje é segunda-feira 11h30 Da manhã Está aí Solzão E cheio de Rapaz Quando eu vejo essas árvores Vejo essas folhas Só lembro do vereador Folha Ovo 7 milhões do esporte É 8 milhões O delegado falou Ainda quer ser presidente da câmara Vamos que vamos Minha cabra vai berrar Olá boa tarde galera do desafio Está aí Mais uma corridinha Hoje domingo à tarde Estamos aqui caminhando Mas depois que eu ganhei esse tênis Tênis novo Nossa meu joelho não está doendo mais não Obrigado aí E a vontade é de correr Todo momento Todo momento Vou correr Três vezes ao dia E de madrugada Quando eu acordar Dois horas da manhã Eu vou correr de novo Vamos que vamos E a cabra vai berrar Bebebe Galera do bem Vamos fazer caminhada aí Queimar calorias Vamos que vamos Seus preguiçosos Olá Boa tarde Hoje é domingo Dia de continuar Caminhando Corri 10 km de manhã Agora à tarde já estou Em 8 km Meta Destruí 20 kg Estou aqui na natureza Quando eu olho para essas Folhas verdes Eu só lembro Do vereador Folha É aquele que a polícia Servindo de Soelho Houve 7 milhões É 8 milhões do esporte E ainda quer ser Presidente da câmara Será que tem algum vereador Que vai votar nele Quem é o vereador Eu vou passar o ano E o resto do ano Falando quem é o vereador Para vocês saberem quem é E a cabra vai berrar Bebebe Não olhe para a dificuldade não Se eu fosse olhar Para a dificuldade O que eles falam de mim Que me xinga Que me esculhamba Que mente Que aumenta Que diminui Eu não estarei aqui hoje não Olhe para o alto Olhe para Jesus É ele que dá força Não espere os outros Ficarem batendo no teu ombro E dizendo que você vai conseguir não Vai logo ao desafio Levanta dessa cadeira aí Para de ficar só bufando aí Vamos correr Vamos caminhar E vamos queimar Calorias Queimar peso E a cabra vai berrar Bebebe Olá galera Você tem duas opções Hoje é domingo Ou você fica em casa Deitado olhando Para essas folhas lindas Só lembra do vereador folha Ou vou sete milhões Ou oito milhões Ou você regaça a manga E vem caminhar A meta aqui é destruir Vinte quilos Vem Vamos Vamos queimar calorias Vamos destruir Vinte quilos Vamos É isso aí galerinha Hoje é domingo É hora de estar Caminhando Correndo Tênis novo É Bater meta Perder peso Desperta negão Acorda monstro Isso aqui é Chá pequeno Bom dia Bom dia Um ótimo Sábado Para você Correndo aqui Na ponte onde vai Palmas Opa Luzimantes Opa Vamos que vamos Opa Olá Bom dia O grupo Amigos e patriotas De Figueirópolis Por cá Passou na sua mãe Cava da polícia militar E não estava preso Com vagabundo nenhum Passando aqui Para desejar Um ótimo sábado A todos vocês E vamos caminhar Quem quer vencer Tem que queimar calorias Vamos queimar calorias Vamos que vamos Olá bom dia Hoje é sábado Vamos que vamos Quem quer vencer Tem que levantar cedo Quem quer perder peso Levanta cedo Vamos malhar Vamos correr Vamos caminhar Ganhar qualidade de vida Quem pratica exercício É comprovado Não tem problema de saúde Vamos que vamos Meta 20 quilos Ser destruído Olá bom dia Já estou aqui negão Já estou aqui No pé da ponte Aqui esperando Para nós Começar a correr Vamos que vamos A cabra vai errar Bebe Meta destruir 20 quilos Monstro Você tem a obrigação De ganhar Se você não ganhar Fica feio demais Para você Bom dia Bom dia Elite nunca desiste Vamos lá Negão Passando aqui De frente A distribuidora Vamos lá Você pode ser melhor Do que antes de ontem Do que a semana passada Só veio a semana passada Vamos que vamos E aí Cadê o negão Olá bom dia Vamos caminhar Vamos caminhar Cadê você negão Super negão A placa aqui Não tem nada de super Está um super neguinho Vai negão Bora caminhar Meu irmão Você não vai conseguir O desafio Cabra vai berrar Bebe Olá bom dia Pai do Senhor O livro de Isaías Capítulo 40 Versículo 30 E 31 Diz assim O jovem se cansa Sem fadiga E de exausto Os moços caem Mas aqueles que esperam No Senhor Renovarão suas forças Voarão com asas Como águia E não se cansarão Não se fadigarão Não espera reconhecimento Do homem não Vamos correr hoje Hoje é o dia De fazer caminhada Vamos É negão Negão de super negão Você está mais para super neguinho Não está dando conta não Rapaz Bora Opa Bora exercitar Sai de trás Dessa mesa Bora negão Bora treinar Cabra O monstro está na tua cola Ei negão Vamos acordar Negão Vamos treinar Vamos treinar Seu cabra Está dormindo Comendo E bufando Não chega em lugar nenhum Não Olá bom dia O livro de Malaquias Vai dizer Mais uma vez Tereis Que vê a diferença Entre quem serve ao Senhor E quem não serve ao Senhor Entre o justo e o pecador Se está se levantando contra você Não se preocupe não As pedradas As pauladas Não se preocupam não Lá na frente vai servir Como um muro Tanta pedrada E depois não te atinge Que nessa terça-feira Você receba o melhor de Deus Bora negão Na distribuidora Bora rapaz Essa conversa aí Que andou uma hora e vinte minutos Ali na Na praia Está graciosa Não acredito não rapaz Deve ter colocado O celular no pitbull Que tu tem E botou o cachorro Para ficar correndo lá E ficou comendo carne assada Seu cabra Bora Vamos que vamos aqui Oi monstro Tu acredita E a cabra vai berrar Bebebe Aí galera Quer obter resultado Da elite aí Vem praticar exercício Já é domingo aí Estamos aqui Mais de duas horas Caminhando Correndo Aos pouquinhos Aos pouquinhos Nós vamos destruir Esses vinte quilos Em nome de Jesus E a cabra vai berrar Bebebe Olá bom dia Eu sou o pastor Nosso Ivan Hoje são Oito dos cinco De dois mil e vinte e dois Malaquias três Dezoito diz assim E mais uma vez Verei a diferença Entre um justo E um pecador Entre quem serve ao Senhor E quem não serve ao Senhor Que nessa manhã O Senhor Jesus Venha te abençoar Grandemente Em nome de Jesus É isso aí galera Bora negão Da distribuidora Bora Monstra Destruir peso Destruir quilo Gorduras acumuladas E a cabra vai berrar Hoje é domingo Oito Do cinco De dois mil e vinte e dois Vamos que vamos Vamos chegar lá Olá bom dia Galera da elite Por cá Pastor Osso Ivan Hoje são Oito dos cinco De dois mil e vinte e dois Vamos que vamos Vamos caminhar De manhãzinha aqui Caminhando Vamos caminhando aí A meta Destruir Vinte quilos Cadê você Monstra Cadê você Negão Vamos que vamos Olá bom dia Bom dia Aos guerreiros E guerreiras da elite Hoje são sete Do cinco De dois mil e vinte e dois Estou aqui Sábado Minha caminhadinha matinal Vou chegar lá No desafio Agora eu chego lá Não adianta aí Uns cabra ficar gritando Aí não Pode ter nome de monstro Pode ter nome de negão Mas aqui quem vai É o tratozão E a cabra vai berrar Bebe Olá bom dia Bom dia Bom dia Hoje são Sete Do cinco De dois mil e vinte e dois É Pode ter nome de monstro Pode ter nome de negão Mas aqui quem vai passar Por cima de vocês É o tratozão Estou aqui pegado Nesse sábado Vamos que vamos E a cabra vai berrar Bebe Eu falar a palavra de Deus Para você Nessa manhã de sábado Sete do cinco De dois mil e vinte e dois Estou aqui na minha caminhada Matinal Meta destruir Vinte Opa Iê Bom Vinte quilos Aquele que te escolheu Ele é fiel Para cumprir as promessas Na tua vida Aquele que prometeu Te dar Te abençoar Ele não deixa Tu morrer Deus Olá bom dia Quero só dizer Que aquele Que começou a boa obra Ele é fiel Para cumprir O guarda de Israel Não dorme Aquele que te escolheu Ele disse para ti Nessa manhã Que tu não morrerá Enquanto não se cumprir As promessas Que ele fez na tua vida Fica na paz do Senhor Glória a Deus Quando você Tiver um sonho Acredite que Quem lhe deu esse sonho Ele é fiel Para cumprir na sua vida E se seu sonho É Destruir vinte quilos Faça que nem eu Pastor Nossivan Hoje é primeiro Dos cinco De dois mil e vinte e dois Estou aqui Já com mais Quase duas horas Caminhando Vamos destruir Vinte quilos Em nome de Jesus